Bom, agora a gente vai conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás, que vai falar pra gente de uma ocorrência de Malacaxeta, no Vale do Mucuri, onde um homem, Miguel, de 42 anos e uma adolescente de 17 foram detidos pela PM. Boa noite pra você. Saulo Bernardo, boa noite pra você e para todos que estão conosco nesta terça-feira. Só pra título de informação, o homem de 42 anos e a menor são namorados, é o que diz o boletim de ocorrência. Os policiais militares faziam a operação Boemia em Malacaxeta quando foram informados que os dois estavam em um ponto da cidade e armados. Portanto, uma equipe foi até o local onde eles estavam e, segundo a polícia militar, o homem tentou utilizar a adolescente para frustrar, ou seja, atrapalhar o serviço da equipe. Portanto, com os dois, os policiais apreenderam duas armas de fogo, sendo uma garruxa e um revólver e ainda cinco munições. Os materiais foram apreendidos e o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e a adolescente pelo ato infracional semelhante ao crime de porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia civil na cidade de Teófilo Ottoni. Saulo Bernardo.